O que a Igreja ensina a respeito da comunhão sobre as duas espécies? Veja, existe muita confusão e acusação dos protestantes que dizem que nós, católicos, quando celebramos a ceia, ou seja, o Santo Sacrifício da Missa, nós fazemos isso de forma incompleta porque não damos a comunhão sob as duas espécies do pão e do vinho, essa heresia chama-se utraquismo, ou seja, nós cremos que não é necessário para comungar receber a Eucaristia sub-utraque specie, ou seja, sobre as duas espécies, utraque são duas, ambas espécies em latim, vamos esclarecer primeiro o que é essa história de espécie, aqui, veja só, o padre, na missa, consagra o pão e o pão se torna o corpo de Cristo, mas continua ali a aparência de pão, a palavra aparência em latim é espécies, ou seja, é uma aparência de pão, então, quando a gente diz receber a comunhão sob ambas as espécies, quer dizer, receber a comunhão sob ambas aparências, a aparência de pão e a aparência de vinho, porque ali não tem mais pão, ali não tem mais vinho, o que está ali é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, pois bem, então, quando nós recebemos a comunhão, podemos receber essa comunhão sob a aparência de pão ou sob a aparência de vinho ou sob ambas as aparências, só que, seja de uma forma ou de outra, nós estamos recebendo Jesus por inteiro, por quê? Por causa do mistério, não se assuste com a palavra, da união hipostática, ou seja, Jesus é uma única Pessoa Divina e unida à Sua Pessoa Divina está toda a Sua natureza humana, portanto, corpo, sangue e alma, a natureza humana inteira está unida a essa Pessoa Divina, então, não tem como se separar, quando Jesus se fez homem, Ele se fez homem para sempre, portanto, Ele está unido à Sua humanidade em qualquer circunstância, ou seja, quando Jesus ali na Cruz, por exemplo, morreu, o corpo se separou da alma, como acontece com as pessoas que morrem, mas a Divindade, ou seja, a Pessoa Divina da Segunda Pessoa do Santíssimo Trindade, o Verbo Eterno, ou seja, o Filho de Deus, não se separou nem do corpo e nem da alma e nem do sangue, ou seja, Deus estava e está unido de forma plena, total e eterna com esta humanidade, a humanidade de Cristo, portanto, quando Jesus ressuscitou e ressuscitou o glorioso, corpo, sangue e alma, gloriosos e transformados, ali o Cristo glorioso está unido à Sua Pessoa Divina, então, se você recebe o corpo de Cristo na aparência do pão, você está recebendo também o sangue, a alma e a Divindade e se você recebe Cristo sob a aparência do vinho, ou seja, o sangue de Cristo sob a aparência do vinho, você está recebendo também o corpo, a alma e a Divindade, então, aqui, essa é a doutrina da Igreja e a doutrina colocada infalivelmente no Concílio de Trento, é isso que a Igreja ensina e sempre ensinou, aqueles que quiserem depois dar uma verificada, no Densinger é o número 1731, onde a Igreja excomunga aqueles que dizem o contrário. Veja, no entanto, existe uma circunstância, uma situação em que nós somos obrigados a receber a Eucaristia sob as duas espécies, que ocasião é essa? É quando se trata de um sacerdote celebrante, ou seja, o sacerdote que celebra, não aquele que está participando da Missa junto com os fiéis, mas aquele que consagrou o pão e o vinho é obrigado a comungar a aparência de pão e a aparência de vinho porque isso faz parte do sacrifício como um todo, ou seja, não é somente uma questão de comungar, mas é uma questão de realizar o sacrifício plenamente. O padre, ao consagrar o pão e ao consagrar o vinho, está realizando um sacrifício e faz parte do oferecimento do sacrifício que o sacerdote oferente comungue, ou seja, consuma esse sacrifício que foi oferecido. Então, aí está a doutrina da Igreja que nos ensina que podemos receber o Cristo todo mesmo sob uma única espécie.